Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera é o seguinte Tô aqui com o Flakes hoje, mano, uma história muito engraçada, mas o Flakes chegou aqui em casa agora meio que de surpresa E a gente vai assistir o evento do Marshmallow, velho, vai assistir o show do Marshmallow na verdade, né? E o que você acha, mano? Vai ser da hora, mano, tô empolgado pra caramba, tá? Só vim pra São Paulo pra ver esse show aqui de São Paulo Basicamente isso, né? Basicamente isso Então é isso aí galera, espero que vocês curtam, deixa o like por aqui, se inscrevam caso não seja inscrito Eu acho que ficou meio baixinho, até porque o Flakes grita muito, não tem como eu falar Tipo, ele grita muito mais que eu, então ele fica muito alto, tive que abaixar um pouquinho, ficou meio baixinho Mas tá de boa, tá de boa, tá tranquilo, vocês vão ver o show todo, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo! Agora vai, mano, mano do céu O que que tá acontecendo lá embaixo, Rafael? Vai começar o show, meu parceiro, olha lá Bora lá, bora lá Pula, 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 pula Mano, tio, assim, eu acho que todo mundo tá se matando, tá? Que esquisito, o que é essa luz? Eu não sei o que tá rolando Mano, tá muito bonito Mas olha esse palco, olha isso aí Vamos lá então Ó as músicas, luta Ô louco Caramba Estamos chegando no show do Marshmallow, rapaz Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Eu espero que não dê retorno, galera Eu deixei no som aqui, porque senão o Flakes não vai conseguir ouvir Mano, olha todo mundo junto assistindo, velho, que da hora, mano Que lindo, amigo Ô louco Caramba Tivemos na hora certa Mano, que legal, velho Para, galera, hello, hello a todo mundo Que da hora, velho Olha que bobo, mano Olha o pessoal dançando aqui em cima, eu quero subir aqui, caramba Mano, que da hora, mano Caramba, dá pra matar, pessoal? Dá pra matar, mas o pessoal não tá se matando, não Tem uns que tá parando, já tá na picareta Tem que fazer dancinha, tem que fazer dancinha Tem que fazer dancinha, tem que fazer dancinha Caramba, que legal, mano Ô, da hora demais Olha isso aqui, velho Eu sinceramente espero que não esteja nenhum retorno aqui agora, tá? Dá mais Beleza Ô, eu tô pensando Tem que ter gravidade? Nossa, agora tem Ativaram a gravidade Mano Que irado Olha isso aqui, velho Como que os caras fazem um bagulho desse, velho Olha o exercício aqui, assim Uhul Olha que da hora, mano Ô, bonito demais, mano Nossa, mano Olha que da hora, ficou mais alto agora Mano, eu tô nem pulando mais Mano, eu tô tô voando Aham Eu tô voando Aham What? Caramba, mano Olha isso, Rafael Tá dando pra voar, velho Caraca, que que é isso? Olha os Marshmallow voando Olha os Marshmallow voando Olha os Marshmallow voando Que lado Olha isso aqui Peraí, vou fazer o seguinte Vou fazer o que? Vou colocar mais É, tá caduando um F Vou tacar um F Sem sombra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que, meu Agora sim, mano Mano, que parada maravilhosa Agora tá bonito pra caramba O GapFest tá gritando aqui Mas tudo bem Ô, lindo demais, mano E esse evento aqui, galera Vai durar um tempão Começou agora 5 horas E provavelmente vai durar o que? Uns 30, 40 minutos Então, obviamente Que eu não vou gravar o vídeo inteiro Mas, olha isso aqui Sério mesmo Que absurdo Que absurdo Ô, bonito, mano E o mais da hora É que na agenda do Marshmallow voando Eu quero isso lá em cima Tá dando aqui? Nossa, é verdade Eu quero lá em cima Nossa Mete passinho, Rafael É, é verdade Isso, mano Aninação, pô Vamos lá na frente Vamos lá na frente Mano, e o da hora Que a galera não tá se matando, velho É, sacana Dá pra se matar, será? Tem como se matar? Na moral, mano Muito louco Não, dá pra se matar Dá Dá Tá com o renascimento Não, mas Tenta dar uma pequena em alguém Tenta dar uma pequena em alguém Só pra ver É, ele vai querer matar o cara Não dá Aqui não dá pra se matar Não, não, não É, que da hora Porque tem a gravidade Tudo, tá vendo? Tem que fazer a dancinha, rapaziada Tem que fazer a dancinha, mano Irado demais, mano Não, muito da hora Muito da hora Um negócio bonito Uhul Opa, velho Como é que eles caras subiram ali, velho? Eu não faço ideia Não, acho que não é Acho que não é, gente Não dá pra subir aqui, ó Não dá pra subir Dá sim, pô É que eles caíram direto aí É que eles caíram direto Caramba, mano Olha esse chato, mano Olha o negócio Estão andando e eles estão dançando O que? Está todo mundo dançando Está todo mundo do seu lado Ah, parou Voltou, voltou Mano Esse evento está sensacional, velho Esse evento está sensacional Que que é isso? Agora é que se premou, mano Agora é que, tipo Eles fizeram um negócio muito absurdo E realmente na agenda do Marshmallow No site dele Está como parque agradável O local do show, mano Então, tipo Muito da hora Muito da hora E isso vai virar um tempão E isso vai virar um tempão Então Acho que não dá pra mudar, normalmente Uhul Olha, não sei que dá Caramba Que irado, velho Todo mundo gostou de subir, mano Que da hora, mano Na moral, rapaz Que loucura Mano, que da hora isso aqui, velho Caramba, muito doido, velho Que parada Está voando, Rafael Está voando, Rafael Está voando, Rafael Foi embora, velho Olha isso Que que é isso? Olha isso Que da hora, mano Caraca Que da hora, mano Mano, muito da hora Muito caprichado Não, esse evento Os caras surpreenderam, mano I've been I've been playing I want to be I want to be happier I want you to be happier When the morning comes When the morning comes When we become Nananananananananananana Eu canto pra caramba, rapaz Pera, pera, pera Argumente Caramba, muito doido, velho Agora sim, pô Do lado, me mais merda Ai, na vida I want to change my mind I want to change my mind Aí sim I want to raise your spirits I want to raise your spirits Caramba, velho Está voando demais, mano Não, that is our heart To save your spirits Olha os carinhas Olha os carinhas Olha aqui, mano Mano Sério Sem brincadeira Agora? Agora Olha a bola pulando ali, Rafael A bola pulando Caramba, tá pra bater nela Olha isso Caramba, que nada, velho Olha isso, mano Pô, muito lindo, mano Caramba Olha que da hora E esse aqui é o Flex dançando do show na vida real Pô, eu sou horrível dançando, velho Eu sou uma porcaria Acabou Essa é a última sua Lately Não, acho que não I want to be happier I want to be happier Mano, que da hora, velho Evento Ai Que da hora, mano I want to be happier É que absurdo, velho Escaras são muito bons Lindo, né, mano Olha isso aqui, velho Top of mind É uma galera dançando ali rápido Aham Sensacional, velho Sensacional, sem brincadeira Olha esse negócio bonito, velho Pô, quero ir no show do Machado na vida real Será que é assim, mano? Nossa Muito tirado, velho Caramba Muito lindo, mano Olha isso Meu amigo Será que esse é a última música? É Pouco tempo, assim? Dez minutos? Acho que é Senão eu não posso parar tudo na vida real Pode, pô É um evento, tipo, único Acabou Uhul Meu Deus, velho Meu Deus, velho Palmas, cara, Marshmallow Foi um prazer Não, realmente Realmente, realmente Cadê? Cadê as palmas? Rápido, para com isso Um, um Caraca Ah, sem fim, mano E fechou exatamente no parque Pra que ela se matar Caramba Oh Da hora demais, velho Mano, que evento, velho Coisa linda, mano Coisa linda Que evento absurdo Que evento absurdo Então, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O Flex acabou invadindo aqui, né? Uhul Pra gente assistir o show junto Mas é isso aí Tamo junto Deixa muito like por aqui Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Valeu e Fui Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau